oi 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 olá pessoal tudo bem deixa a eles não terminar de falar para falar com vocês tudo bem com vocês espero que sim na última parte paramos aqui na delegacia né aqui nós teremos Temos que distrair, provocar um efeito de distração, não é verdade? Então a gente vai ter que sair. Acho que é isso, né? Ou não. A gente já saiu no último vídeo. Está ficando doida, pessoal. Desculpa aí. Espero que vocês estejam bem também. Meu nome é Camila, do canal RPGameplays. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos também. E vamos continuar de onde paramos. Tá? Ah, só falando do Tyler onde está o bathroom upstairs. Tyler, me ajuda aqui. Oh, ah, sim. Toileta de emergência, água do mar, você sabe? Mãe da natureza, escolha de limpeza. Tem um bathroom justo perto da sala de descanso. Por trás de você. Primeira porta na sua direita. Olhe, Tyler. Não há jeito de chegarmos upstairs no aberto assim. É muito desesperado. Tem que ter outro caminho. Como eu vou causar uma distração? Hum, e agora? O que eu faço, meu Deus? O que eu faço, senhor? Aqui. O que tem aqui? Esse pilha de papel? O que é isso? Eu poderia picar isso? É meio que desesperado, mas, eu digo... Claro. Tá. Vamos, esquece. Pilha de papel, não. Acho que não... Não, não. Acho que não. Esquece. Tem que ser uma coisa maior. Uma coisa que todo mundo mantenha. Ai, ai. Porque ele só vai olhar para o lado alguns minutos, alguns instantes. Não vai dar tempo. Aqui. E aqui, a luz. Acho que provavelmente eu não posso trocar o circuito breaker, mas eu poderia apagar as luzes. É, eu vou apagar as luzes. Oh, ops. Tyler. Deu certo. Deu certo. Foi melhor a luz, porque... E agora, Claire? Ah, Claire não, desculpa. Tá bom. Eu estou em posição. E agora? Voltem à direita quando você exige a estaciona e seguem ao lado da rua. Ela foi abrir a porta para mim. Tá, vamos lá. Vamos pela escada lá de fora. E se a mulher perguntar para mim se eu vou fumar de novo, eu vou subir no pescoço dessa mulher. É bom mesmo que eu ia ter perguntado. Ah, meu Deus, o que eu só fiz? E ela está em volta. Ok. Pronto. Subimos. E agora? Estamos aqui. Ah. Vamos direto ao ponto. Arquivos. Não. Olhar. Não. Não quero olhar nada. Quero ir direto ao ponto. Se o Edi nos acompanha aqui. Examinhar. Não tem que voltar agora. Parece que isso é onde o Brown mantém toda a sua mensagem personal. Parece que ele está trabalhando com o Oficial de Serviços de Trabalho no caso. Nada do nosso negócio. Deposição, número de referência. Não. Nada demais. Só memorandos. Só memorandos. Ah, tem um aqui. Você aplicou para um programa de drama de sombra no ano em 2009? Eu fiz, mas... Eles me rejeitaram. É, senhora Allison, é com grande prazer que eu formou a sua aprovação em nosso curso de verão no teatro contemporâneo. Ah, ela foi aprovada, né? Então... Bem, ah... Essa letra diz que você entrou. Nada demais. Só a aprovação. Ele só a aprovação, tá? Desculpe, Alison. Não deveria ser surpreendido. Você não deveria ser surpreendido. Você deveria ser surpreendido no passado. Isso aqui. Há uma fatura. Ah, tem um... Peraí. Um pouco mais. Um pouco mais. É como eu sinto que eu estou em sua vida. Ah, são faturas que o Ed Brown, o policial, está devendo para outro homem. O Roman, parece a Roma. Personnel de polícia aqui. Eu não vou olhar nada. Eu quero ir atrás dos arquivos, porque o homem está chegando aí, me pega aqui. Eu estou ferrada. Ferrado, quer dizer. Eu quero que todo mundo conheça o que é um bom e abençoado que ele é, não é? Ele é um genuíno. Ah, meu filho, tem outro aqui? Tem. E o que eu quero falar aqui, pelo amor de Deus? Eu tenho que me concentrar aqui. Essa mulher fica falando no meu ouvido. Uf, Maria. Se bem que o Tyler também fala, né? Mas ela fala muito mais. Ah, a polícia de Delos está pegando um novo oficador. Finalmente. Esse cara tem um recorde, e não um curto. Por que ele está mesmo em correntes? Psst, o Eddie tem um tempo muito difícil de contratar pessoas aqui. Eu não acho que ele tem uma escolha. Tem sempre uma escolha. Tá, aqui está uma ficha de um homem que, que, ficha de polícia, né? Um homem que foi contratado, mas ele tem antecedentes criminais, então... O Eddie contratou, né? Então, não sei. A pessoa pode ter mudado também, né? Tem que dar oportunidade. E aqui? É só eventos, nada mais. Nós temos que procurar os... Aqui não tem nada. Tem. Na verdade tem, mas não tem chave nenhuma nesses arquivos aqui. Aqui é a sala do... Aqui é o quê? Arsenal. Arsenal. Não. Não é aqui. Então, tem mais uma ali. Opa. Não. Pra lá não dá pra ir. Então, é lá mesmo, naquela sala ali do... Aqui não. Aqui é a saída, onde entrei, né? Não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mulher, saia da minha frente, por favor. Siga seu caminho. Siga seu rumo. Seja feliz. E me deixe em paz. Meu Deus. Mulher não sai de cima. Uau. Até que esse... Tempo de Covid a mulher fica em cima. Misericórdia. Pronto. É um certificado. Tá. Aqui é o quê? Ah, uma foto dos cadetes, né? Da polícia de lá. Parece uma formatura, talvez. Ah, e agora? O que você tá olhando aí, mulher? Sai daí, mulher. Deixa... Sai, mulher daí. Brown really wants everyone to know what a fine up standing citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. Oh, and saying that here makes me feel even worse. Ah, e agora? E agora? Tem umas caixas ali. Mas... Acho que não. Aqui. Que que é isso aqui? Brown really wants everyone to know what a fine up standing citizen he is, doesn't he? Que que é, mas... He's a genuinely good person. He's saying that here makes me feel even worse. Nessa mesa a gente já olhou. Só se for o computador. Deixa eu ver aqui. Dá pra olhar o computador dele. Não. Tem um outro papel ali. Deixa eu ver se... Ah, peraí. Aqui. Abrir. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah, outro boneco. Que nem do caçador colérico. Alce resoluto. Hum. Tá. Mas... Tudo bem, mas e agora? Que que eu faço? Você está encontrando algo? Não. Que que eu faço agora? Eu achei um boneco. Eu precisaria de muito mais. É a ficha do cara, né? É, não. Deixa eu ver se dá pra... Ah, tá. Peraí. Ah, tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é um currículo, né? De uma pessoa que está querendo trabalho. Também, se a pessoa não quiser trabalhar, tem que mandar currículo, vai mandar o que, né? Ah, então. Eu também ficando besta, né? Mandar o que? Uma receita médica? Caramba. Chegou todos os e-mails? Chegou todos os e-mails? Este documento certifica que Donald Murch Cabo foi dispensado do exército dos Estados Unidos com honra no dia 26 de abril de 2012. Assinatura... J.H. Miller, primeiro-tenente. Estão seguro de que você chegueu todos os e-mails? Ah, deixa eu ver. Temos currículos aqui. Uau. Currículos não. Ah, e-mails. Espera, o que? O que isso significa? Eu não, eu não sei. Mas tem um número de referência. R6-8653. Oi, delegado. Sobre a solicitação que fez hoje de manhã, no caso Roma, número R68653, ele não foi digitalizado ainda. Então os relatórios originais podem ser encontrados no registro, caso queira mais referências sobre o caso. As transcrições e as ligações foram jogadas fora, mas é possível encontrar as chamadas digitalizadas por meio do apêndice? Hã? Se precisar de mais alguma coisa, é só ligar. Thomas. Bom dia, delegado. Até se adoramos, você vai jantar à noite. Não, tratamento. Bom dia, por favor. Lembre-se que a presente toda será requisitada na quarta-feira, uma hora. Treinamento contra preconcepções latentes. Estejam todos presentes. Talvez, caso não possam comparecer assim, eu remarcaria a reunião. Conforme informei hoje de manhã, conversaremos sobre preconcepções latentes. Isso não é punição, nem está relacionado ao festamento de Randy Spears. Todos podemos beneficiar de uma discussão sobre o assunto, independentemente de quem formos. Em anexo, segue o material de leitura que falaremos sobre. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Tem mais alguma coisa? Ed Brown. Lembre-se, desculpa pessoal, se vocês ouviram algum ruído aí, é o cachorro, tá? Foi mal. Lembre-se do evento do Conselho da Cidade. Gostaríamos de relembrar da reunião do Conselho em sábado, 5 de novembro de 2015, 10 horas. No Salão de Eventos do Conselho da Cidade Juno. Juno. Até breve. E doutor Wilson. Data 3 de novembro de 2015. Para de vence. Assunto. Nacho. Cara, o que foi colocado no café dela hoje? Como assim? Vamos rolar. Gente, somos todos adultos aqui. Seja lá quem é que ela está deixando louça, suja na pia, é melhor que aprenda a limpar a própria bagunça. Ou, hein, mesmo, eu vou enfiar a cara do culpado dentro do lava-louças. Aí, quem sabe, ela aprende como funciona. Atenciosamente. Caramba. Nossa, que simpático. Aí, Sherlock, você clicou em responder a todos. Cara, o que foi que colocaram no café dela? Não, isso já foi, né? É. Não tem mais, não. Não tem mais, não. É. Um dos seus e-mails mencionou os arquivos. Isso tem que ser onde o nosso fio está. Acho que é esse aqui dos arquivos, né? É. É esse aqui. Caso R. Vamos memorizar esse número, pessoal. Sempre vai precisar lá. É número R68653. R68653. É só lembrar o final. 653. 68653. Com certeza, a gente vai precisar desse número pra... Acho que deve ser o número do... O número lá da pasta, né? Que tá da Mary Ann, né? 6866... Agora eu esqueci. Deixa eu ver de novo. Peraí. Ai, meu Deus. Peraí. Como que é mesmo? Ai. Peraí. 68653. 68653. É o número do seu vereador. Vote 68653. Para sua cidade, fique melhor. Não se esqueça. 68653. 68653. Pra grudar, gente. Na cabeça, pra não esquecer. 68653, hein? Não se esqueça. Ai, meu Deus. E agora? Eu preciso dos arquivos, mas... Aqui não dá, ó. Só pra me certificar, né? Que não tem nada. Que não deixei nada. Não. Aqui tem os armários também. Vamos olhar. Ver se não deixamos passar nada, né? Porque aí depois chega lá no outro lado. Ai, eu esqueci. Tem que voltar. Ai, é ruim, né? É complicado. Não. Acho que... Acho que não é aqui, não. Mas o número é 68653. Acho que eu já memorizei. Então, tá. Aqui tem... Alguma coisa? Não tem nada, não. E agora? Vamos descer? Os arquivos ficam por aqui. Por aqui é onde, mulher? Por aqui é onde? Aonde que tá os arquivos? Pelo amor de Deus. Cadê aquela mulher? Peraí, peraí, gente. Onde essa mulher tá? Ah. Eu tentei vir aqui, mas ela não... Ah, o jogo não deixou. Vamos ver. 68653. 68... Por favor, me diga que você sabe o que é o código. 68653. É esse mesmo. Como eu soube de abrir a porta? Eu passei horas jogando perto dessa sala. Eu vou ver as pessoas vão dentro toda a hora. Vai, minha filha. Então, põe o código aí. O padrão faz esse... ... pequeno tomo. É oito mesmo. Dun-da-di-doo. Da-da-di-doo. Da-da-di-doo. Não. Da-da-di-doo. Tá errado. Então, zero. Zero. Da-da-di-doo. Não. É zero. Vamos lá. Peraí. Caramba. Deixa eu apertar isso. Como que é essa melodia? De novo a melodia. Como que é essa melodia? Como que é essa melodia? Dun-da-di-doo. Desculpa. Eu não acho que eu consegui isso. Dun-da-di-doo. Oh, escute. Você nunca me disse que você tinha uma espécie perfeita. Escute. De novo. Uma vez mais com a melodia? Oh, Tyler. Vai, mulher. Dun-da-di-doo. Ah, sim. Como que é mesmo? Vai de novo. Dun-da-di-doo. De novo. Como que é mesmo? Uma vez mais. Dun-da-di-doo. 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 Não. Não. Precisa achar o Dun. Não. Não. Então é o seis. Dun-da-di-doo. Deixa eu ver o seis. Dun-da-di-doo. Dun-da-di-doo. Então é seis. Peraí. Deixa eu apertar porque ele não vai deixar. Tá. É seis. 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 Não. Apertei o cinco, gente. Seis. Dun-da-di-doo. 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 Não. Não é. É seis, zero. Seis, zero. Seis, zero. Vamos lá. Seis. Seis. Zero. Agora o de. O de é o dois, eu acho. Não. É o dois. É o dois. Peraí. Os primeiros dois parecem estar certo. Vamos lá. Seis, zero. Peraí. Vamos para o seis. Seis. Zero. Di. Di é o quatro. E Du. Du é um. Agora vai. Sim. Como que era o nome do arquivo, não é mesmo? 68653. O seu candidato do mês. Vote. 68653. Ah, parece que eles estão finalmente indo digital. Oh, é verdade. Eu lembro o Eddie complainando sobre isso. Nós vamos ter que resaltar tudo. Excelente. Eles digitaram seus fios fechados, mas... Só os que antes de 1990. Quer dizer... Quer dizer que nosso fio é ainda em algum lugar em todas as bocas. Perfeito. Um quarto de fios fechados e um sistema de contas 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 de contas. 68653. Sim. Isso vai ser tão divertido para você. Eu vou ir para manter um cuidado. Oh, você fica de olho, né? Por que eu tenho que ser a pessoa que estávada com a bocceira? É. Não parece para ela, né? Porque se alguém me ajuda, eu vou ter uma melhor excusa por estar lá. Pense se você precisa de qualquer coisa. R6? Não. Essa aqui? Não essa também. Essa. Onde está a bolsa? Bem... Você sabe, iria muito mais rápido se você estivesse aqui para ajudar. Não, isso não é isso. Não. Você está encontrando alguma coisa? Aqui. Não. Isso não é isso. Bem... Não. 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 Onde está a bolsa? Não. Não. Isso não é isso. Não. Você está encontrando alguma coisa? Não. 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 Vamos. Aqui nós vamos. Parece que é um recorde de passo a passo da investigação. E em Ronan, nascimento 8 de 7 de 64, caindo do pier para o lago, áudio gravado nas fitas, tem as fitas. Routil, chegamos na cena do crime, o policial em patrulha J. Chan nos introduziu ao incidente Brown. Testemunhas, nome do menor omitido, Ronan, e nome do menor é Ronan, foram encontradas as crianças Mary Wayne e Ronan. Ah tá, Ronan são as filhas, né? Não pude obter uma declaração delas, visto que estavam em choque e nervoso. As crianças foram levadas sob custódia do policial J. Chan Brown. Às 23h41, o médico legista T. Jenkins chegou ao local do crime, tirou as digitais da vítima. O investigador forense Otuli, número 5629, chegou ao local, retirou as fotografias da cena do crime. Recuperou uma escopeta Hustler 3-1-2-1, não licenciada. As balas foram encontradas no local, que é o celeiro, né? Brown. É, deixa eu ver, não tem mais não. Vamos voltar. Não, e agora? Pronto. Não tem mais nada, não, gente. Ih, caramba, vou ter que entrar no computador. Ah, meu pai. Não tem nada nesse arquivo, tanto trabalho pra nada. Tudo aquelas que ele já sabiam, tá aí. Põe lá de volta, beleza. Agora tem que fazer o quê? Tem que sair? Ou tem um computador aqui, será que dá pra usar? Tudo bem, eu estou indo. Você pode procurar por palavras. O que eu devo procurar? Eu não sei. Mary Ann Ronan? 1º de março de 2005? É, é esse aqui. Ah, tá. Opa. Tem o BO 23 2005, tá a necrópsia. É, boletim de ocorrência, é isso? Tá. Não tô entendendo, gente. Remover marcação, redefinir marcações. Vamos ver aqui. Ah, é o relatório, né? Agora eu preciso achar o Tyler, certo? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu tenho o relatório da autópsia. Oxi, se eu soubesse que era nessa caixa, eu já tinha pegado os dois, né? Falando que o jogo gosta de dar as trolladas na gente. Dá pra ler aqui, vamos ver o relatório da autópsia, né? O que? O que? É, é o relatório da autópsia, né? O que é o relatório da autópsia? O que é o relatório da autópsia? Exame. Exame. Sangue encontrado na boca e no nariz. Edema cerebral. Água nos pulmões causado por edema pulmonar. Emfisema acoso. Estômago... Nossa Senhora! Estômago distendido por fluidos. Corte de 7,6 centímetros no quadril esquerdo a 2,5 centímetros acima da Eias. Parece anterior à morte. Ixi, Maria! Fluido nos seios. Paranases. Mestra queiga. Derrame pleural. Exame de sangue. Evidência de inalação de água fresca. Hemólise difusa. Baixo, NA, alto, K. Outras condições contribuintes, mas não relacionadas à morte imediato. Aqui está escrito suicídio. Ela se suicidou. Como ocorreu a lesão? Com uma tesoura. A vítima, então, caiu para fora do pier, na água congelante do lago. O ato foi causado por qualquer uma das condições mencionadas acima. Não, não foi. Doação de órgãos. Doação de órgãos. Será que ela doou? Não, acho que não doou, não. Não doou, porque não está marcado. Tem o legista, tem testemunhas da necrópsia. Acho que nem poderia doar, estava muita água nos órgãos. Lesão perfurante com profundidade, nossa, 15 centímetros a profundidade. Morte por afogamento. Identificação do corpo, vestimentos, radiografia, não fez. Identificação de processo especial, histórico médico, ela não tem. Fotos do local do óbito, também não tem. Pelo menos, não. Fotos tem. Sangue tirada da maneira usual por SS Sersi, R, pela medula. Toxicologia, não. Não, ela não apresentava nada no sangue. Aqui são espécimes coletados por MG mais SS. Sangue arterial, sangue venoso femoral, urina. Eu estou lendo só os que estão marcados com X, tá pessoal? Recipientes de armazenamento, tem o padrão número 1, o maior não. Análise toxicológica solicitada, foi solicitado o exame. Foi solicitado o exame álcool, né, também para saber se ela tinha álcool no sangue. Monóxido de carbono, teste Neogen. Tá, análise positiva. É, tá como se fosse um suicídio, né, mas como que tava lá? Suicídio, sendo que estava escrito que ela levou uma tesourada de 15 centímetros de profundidade da filha. Eu tô achando que o Ed deu uma maquiada aí nesses laudos aí, não sei. Pode ser. Mais alguma coisa? Porque eu não sei, gente. O que eu tenho que olhar mais aqui? Estou... Eu estou um pouco... Perdida aqui, mas... Mas eu acho que... Que é isso. Será que tem mais alguma coisa aqui pra gente ver? Porque eu acho que... Que é só isso mesmo, porque... Achou o da Mary Ann, achou o dele nessa mesma caixa, ó. Tava aqui. Aqui não dá pra pegar nada, ó. Não... Pra eu sair não dá também. Não dá, né? Não consegue, né? Tem uma caixa aqui... Outra aqui... Nada de achar... A saída. Tem uma escada aqui, ó. Não dá pra usar, não? Tem uma escada pra onde? Por a Narnia? Ou é pra subir nesses... Ah, é pra subir aqui, né? É... Oxi... Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui. Pega! There might be other references on the computer. Ah, tá. Computador, de novo... Outras referências on the computer. Tá, Crianças, Ronan. Eu acho que é Crianças, né? Ed Brown. Here. Tá. BO Última atualização Encarregada de Brown Relatório de homicídio Tá Tem o recibo aqui também De um fax Registro informações Tá Tem uma gravação aqui Eu já vi isso aqui Vamos sair aqui Ok Gravação Gravação Ué Não Gravação Tem que subir aqui Ah tá Gravação de áudio Delos Crossing Police Department Hello? 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 I can hear you It's my mom She fell in the water And she's not coming up Ok, where are you now? Home We're home Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister Alright honey, can you give me your address? 12 Cannery Road Please, hurry Just stay right where you are, ok? We're sending someone out to help you Don't hang up Eita Foi no corrido, né? Tem mais alguma coisa? Opa, ganha o que? Conquista desbloqueada com a emergência Tá, eu encontrei a gravação Mas Eu acho que O que mais? Tem mais alguma coisa? Mary Ann Mais alguma coisa da Mary Ann aqui? Tá, isso eu já vi Ah Benner É, eu já vi também, filho Foi só você não Vou voltar Opa Crianças, Rona Ed Brown Já vi Primeiro de março Já vi a gravação também, né? Já vi a gravação Delos Crossing, Police Department Hello 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 Hello, I can hear you It's my mom She She fell in the water She's not coming up Okay Where are you now? Home We're home Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister All right, honey Can you give me your address? 12 Canary Road Please, hurry Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you Don't hang up Ah, pessoal, eu tô um pouco confusa Eu vou... O vídeo tá um pouco longo, né? A gente vai ficando por aqui E a gente continua no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se essa é a sua primeira vez aqui Se inscreva no canal Deixe seu joinha, tá? Que é importante demais Pro canal, tá bem? E nós nos vemos no próximo vídeo Tá legal? Foi um prazer estar com vocês Até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau Tchau, tchau